Bom, vamos continuar aqui nossas pilas de conhecimento nos ensinamentos do Joseph Murphy, mais especificamente dentro do livro O Poder do Subconsciente. E o que eu quero compartilhar com você aqui hoje é uma das formas, vamos dizer assim, entre aspas, negativas, né, que a mente funciona. E quando você não tem consciência, né, quando você não sabe, a grande maioria das pessoas não sabe disso aqui que a gente está falando, que a mente cria a realidade. Quando você não sabe disso, você está exposto a situações desagradáveis que chegam até o extremo, né, como o que a gente vai conversar aqui, tá? Se você tiver aí o livro, isso aqui que a gente vai conversar está na página 46. Diz assim, olha, como a sugestão matou um homem? Um santo parente meu foi consultar uma famosa vidente na Índia e pediu que ela lesse o seu futuro. A vidente afirmou que ele tinha um coração fraco e previu que ele faleceria na lua nova seguinte. Meu parente ficou arrasado, ligou para todos os familiares e falou da predição. Reuniu-se com um advogado para certificar-se de que o seu testamento estava correto. Quando tentei dissuadí-lo do assunto, ele enfatizou que a vidente era conhecida como possuidora de notáveis poderes ocultos e podia fazer um grande bem ou mal àqueles que a consultavam. Ele estava convencido da verdade desse fato. Esse é o ponto principal aqui. Ele estava convencido da verdade desse fato. Aproximando-se à lua nova, ele se tornou cada vez mais fechado em si mesmo. Um mês antes, esse homem era feliz, sadio, cheio de energia, robusto. Naquele momento, era um inválido. Na data prevista, sofreu um ataque cardíaco fatal. Morreu sem saber que fora a causa da sua própria morte. Esse é o relato. Vamos ver o que continua falando aqui para daqui a pouco a gente conversar em cima disso. Quantos de nós ouvimos histórias semelhantes e nos arrepiamos um pouco pensando que o mundo está cheio de forças incontroláveis e misteriosas? Isso mesmo, o mundo está cheio de forças, mas elas nem são tão misteriosas nem incontroláveis. O meu parente cometeu suicídio ao permitir que uma sugestão poderosa penetrasse em seu subconsciente. Ele acreditou nos poderes da vidente e aceitou totalmente suas predições. Vejamos mais uma vez o que aconteceu, sabendo agora como a mente subconsciente funciona. No que a mente consciente, raciocinadora, do que o indivíduo acredite, a mente subconsciente aceitará e agirá conforme a sugestão. Meu parente estava em um estado sugestionável quando foi consultar a vidente. Ela lhe deu uma sugestão negativa e ele a aceitou. Ficou apavorado. Ruminou sem parar a convicção de que ia morrer na lua nova seguinte. Contou isso a todo mundo e preparou-se para o fim. E foi o medo e a expectativa do fim aceitos como verdade pela mente subconsciente que causaram a morte. Olha que coisa, né? Então, mostra que o poder do que você acredita chega nesses níveis. A primeira vez que eu li esse livro e tal, eu fiquei assim, poxa, mas será? Será mesmo? Será que é tão forte assim? Eu tive, recentemente, duas evidências relacionadas a isso, com essa questão que... Esse vírus, né? Que assolou o mundo aí e tal. Uma pessoa que faleceu e uma pessoa que sobreviveu, que eu acredito que foi relacionado a exatamente aquilo que elas acreditavam. O que faleceu, quando descobriu que estava com o vírus, escreveu, inclusive, uma carta, como se fosse uma carta de despedida. A pessoa que acreditou que seria salva, vamos dizer assim, lutou até o fim, acreditando que conseguiria. Os parentes, né? Filhos e tal, enquanto ela estava lá, entubada e tal, falando na cabeça dela, no ouvido dela, vai ficar tudo bem, você vai ficar bem, você vai recuperar. Você vai falando isso o tempo inteiro. E ela, quando ficou sabendo também, se manteve muito positiva de que tudo daria certo. E chegou num estado bem, bem delicado, essa que sobreviveu, ficou entubada não sei quanto tempo. E, enfim, sobreviveu. É um... Lógico que a gente... É um assunto carregado, né? Falar sobre isso. Eu não gosto, até assim, pra falar com você, a energia já te confesso, não tá das melhores, assim, porque... É um assunto, né? Complicado de se falar. Mas, às vezes, é preciso, pra você entender que isso não é brincadeira. O poder do que você acredita não é brincadeira. Se você acredita que... Pô, eu peguei uma doença, vou morrer. Olha só. Olha só isso. Começando com uma pessoa, uma vez ela me falou que ela tinha medo de avião, porque tinha um filme antigo que mostrava um homem que ele falava, que ele sonhava e ele falava, e ele falava que ia cair. O avião que ele estava ia cair. Ele falava que o avião ia cair. Falava que o avião ia cair. O que aconteceu? O avião caiu. Então, assim, isso é sério, tá? Então, não trate essas coisas como brincadeira de... Ah, não, mas... Eu não diria pra você fazer o teste. Não diria pra fazer o teste. Então, acredite sempre no que é bom. Sabe? Não fale, não fale. Eu, às vezes, sou até meio chato com isso, sabe? Com algumas pessoas que eu convivo e... Tem... Vamos dizer convivo, né? Mas que eu tenho mais proximidade, assim, e que já sabem disso. Às vezes eu sou meio chato, sabe? Às vezes eu vejo um comentário e falo, cara, não fala isso, cara. Não fala uma coisa dessa. Por quê? Porque do jeito que você está falando, a coisa realmente vai ser. Tá? Então, entenda que realmente aquilo que você acredita acontece. E como que você muda isso? Eu gravei, há um tempo atrás, uma aula explicando passo a passo, né? Como que você reprograma a sua mente. Então, se você tem muito pensamento negativo, urgentemente, você precisa corrigir isso. Você precisa corrigir isso. E tem uma aula, aqui abaixo tem um link. Você vai ver, é uma aula um pouco mais antiga. Eu estou até sem barba ainda e tal. Mas é bem atual. O conhecimento lá é bem atual. Eu vou te explicar exatamente como que você faz para mudar esse padrão de pensamento. Fez sentido essa conversa aqui? Deixa um comentário abaixo. Gosto muito de saber o que você pensa sobre aqui as nossas conversas. É isso. Forte abraço. E até o próximo vídeo.